O morador de Vicente Pires, Gilvaldo de Oliveira, de 58 anos de idade, escapou por pouco da morte. O acidente foi quando ele saía de um evento no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Confere aí. Olha aqui o que aconteceu no pavilhão do parque. Os caras deixam o ferro por meio da pista, é uma entrada de veículo e uma de saída. Olha como eu escapei por pouco. Entrou aqui. Olha o banco onde eu estava sentado, aqui, passou do lado, do meu lado, foi aqui para trás, saiu do outro lado do carro. Ele vem aqui e sai aqui, o pouco. A Secretaria de Esporte e Lazei enviou uma nota para o Jornal Local e informou que a administração do parque não recebeu a notificação sobre esse episódio. Acrescentou ainda que a cancela do estacionamento estava em perfeitas condições de funcionamento. Antes e depois do evento realizado no pavilhão de exposições, nós vamos seguir acompanhando esse caso. 1h19. 1h19.